Opa! Que legal estar aqui na sua presença mais uma vez é o Demi Borges, sou locutor publicitário aqui do Guaradões, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance, eu sou autodidata, estamos junto aqui no nosso foco concentrado, foco raio laser, foco da maestria, aquilo que você quer. As pessoas, os grandes homens, os grandes vêm da história, Albert Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, Santos Dumont e outros mais homens e mulheres da história, são pessoas que não são diferentes das outras demais pessoas, o diferença está na sua concentração naquilo que ele executa, ele sai do meio daquela manada que está perdida, indo em direção ao matadouro, que é desperdiçando seus potenciais, levando seus talentos para a sepultura, ele sai desse meio desse de gado, boiada, manada e vai para o seu quarto, vai para o seu laboratório e pratica e exercita constantemente aquele trabalho. Muitas vezes você está assistindo uma pessoa e você está criticando aquela pessoa, você pode estar aí com o seu smartphone, com o seu computador em mãos aí, seu tablet e apontando talvez alguns defeitos do comunicador que está falando, transmitindo, mas quando você começa a executar aquilo que a mesma pessoa está fazendo e falando, você vê que é muito mais complexo, ali foi uma estrada percorrida durante muito tempo. Thomas Edison tentou 10 mil vezes o seu invento, sempre estou citando esse exemplo, é o exemplo mais citado aqui no YouTube, no Google, sobre o cara que tem persistência e paciência. É um processo, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, você subestima aquela gotinha batendo concreto, mas essa repetição que te leva a maestria e a excelência, o foco do Raio Leza no seu objetivo, e as pessoas que querem ficar bem em alguma coisa, são jogadores, são atletas, são empreendedores, são pessoas que focam no seu objetivo, determinam realmente aquilo, não só ficar falando nos bastidores, na plateia, dentro da sua cabeça, criticando, apontando, dizendo e mal dizendo, mas não fazendo. Fazer que te leva a excelência, como disse Aristóteles, somos aquilo que fazemos repetidamente, é aquilo que você faz repetidamente, que vai te dar sua maestria, sua excelência, sua capacidade. O dom está lá, você tem o mau dom, eu tenho e você tem, o nosso mau dom é o nosso cérebro, uma máquina, o supercomputador em desuso. Usamos muito pouco dessa máquina se você faz com umas pessoas que tem um cérebro igual você. Muitas vezes com inteligência menor que a sua, mas simplesmente treina mais, pratica mais, porque o sucesso é transpiração. Transpiração, suor, dedicação é transpirar. Não inspiração, ideia mágica, ou abracadabra, pilim-pimpim, ou pó mágico, abracésamo, sim, mas focar naquele ponto, fazer e fazer de uma forma neurótica, aparentemente neurótica, mas muito sabe aquilo que você quer realmente melhorar, que seja aquele golpe, que seja aquela técnica de pintura, escrever, de falar, de dizer, e descobrir o que realmente você gosta e que é realmente aquilo que você quer desenvolver. E as pessoas, quando já nascem programadas para isso, já sabem o que elas querem fazer, que aquilo é muito forte dentro dela, que ela própria não consegue desvencilhar daquela missão, daquele propósito, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo de novo. E quando você vai exercitando, sim, você vê, se você está no mesmo percurso que eu estou fazendo aqui agora, audiovisual, comunicação, oratório, e você começar a praticar do zero, você vai ver que realmente é uma coisa complexa, aí você vai começar a fazer a sua reflexão e perceber assim, pô, aquele cara está mais ou menos, quebra o galho. Porque eu estou tentando fazer e tentativas e erros, tentativas e erros, ainda não consegui achar o ajuste desse comportamento. Você tem um poder e potencial, você tem um dom que é o cérebro. A vontade está dentro de você, mas está desativada, e é isso o diferencial dos grandes homens de histórias que têm persistência e determinação e conseguem o seu intento, é aquela pessoa que faz, e faz, e faz, e faz. E as pessoas da nossa sociedade que faz, 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 é louca, é maluca, e sequer é maluco. Essa mulher é louca. Louco é a gente pegar todos os nossos dons e talentos e levar para uma sepultura, desperdiçando as capacidades, os dons e talentos. E aí quando você descobre essa coisa que você realmente fica mais ou menos bom, aí você começa a sentir um prazer de viver diferente, mais do que você adquirir coisas, que é muito importante ter coisas, é ser melhor, é se tornar melhor do que você foi ontem ou hoje, cada vez mais, e você vai descobrindo as técnicas. Hoje é que está muito material prontinho para você, só você ir lá e analisar os cara que despontam, a mulher que despontam, que tem o diferencial e copiar e fazer essa modelagem, mas não perdendo a sua própria essência. Até aquela mesma piada, aquela mesma história, aquela mesma palestra, aquela mesma exposição que a pessoa fez, se você fazer, porque você tem o seu jeito único e próprio, incorporando o seu próprio jeito, por mais que conte a mesma história, mas você contando é uma coisa muito diferenciada, porque você tem o seu próprio jeito, a sua própria voz, a sua própria presença, é uma presença única, insubstituível, não desperdiça a sua vida, não desperdiça o seu potencial, não desperdiça o dom máximo, que é o seu cérebro, que é a sua mente, que são os seus pensamentos. Se você pensa, você sente, se você sente, geração. Se geração acontece, é transpiração, é dedicação, é empenho. Seja o máximo, não seja o mínimo. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com os seus amigos Aldemir Borges, publicidade, locutor publicitário aqui do Guaradouros, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional de alta performance, eu sou altidata. Dá-me o like, inscreva-se no meu canal e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E as vezes elas, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro. Gratidão e perdão sempre, meu Deus.